E quarto aqui da história, ter um time apaixonado. E pra ter um time apaixonado, o que você tem que ser? Apaixonado. Então tenha um time apaixonado, construa paixão no seu time. E aí eu trago pra cá pra vocês uma história que aconteceu comigo e que eu ilustro o que é ter paixão pelo que se faz. Fazer parte de um negócio onde você é um apaixonado. E essa história aconteceu comigo em Porto Alegre. Eu fui fazer uma palestra em Gramado, no Rio Grande do Sul. E tô voltando pra Fortaleza, eu já morava em Fortaleza. Aí tô descendo num sábado de manhã, chego em Porto Alegre, por volta de 10 horas da manhã. A coisa mais absolutamente normal de acontecer no aeroporto de Porto Alegre. No aeroporto de Porto Alegre tava chovendo e o aeroporto fechado. Eu olho no relógio, vou na bancada da companhia aérea. Previsão do voo? Absolutamente nenhuma previsão. E o que eu vou fazer em Porto Alegre? Num sábado de chuva. Fui pro shopping. Eu, quando estou nas cidades, sobretudo nas cidades que eu não conheço, eu gosto de bater perna no comércio, visitar o comércio. E ir pro varejo. Varejo de rua, adoro varejo de rua. Mas chovendo, eu fui pro shopping. Aí tô no shopping Guatemi, caminhando no mall do shopping, quando, de repente, eu escuto uma coisa que me chamou a atenção. Um psico. Eu tô andando e escuto. Psico. 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 A gente já tá junto aqui há quase uma hora. Olha pra mim. Eu tenho cara de gente que olha pra psico? Os machos aqui não valem não. Mas, meninas, eu tenho cara de gente que olha pra psico? Claro que eu não tenho. Então eu continuei andando e o psico continuou, mas, de repente, associado ao psico, veio um... Ei, bonitão. Quando falou bonitão... Era mais ou menos assim. A voz falava assim, ei, bonitão. Aí vem aquela voz assim, ei, bonitão. Não era grossa assim, né? É que eu não consigo fazer voz fina. Aí, quando falou bonitão, eu resolvi arriscar o... Olho esquerdo. Olhei pro olho esquerdo. Quem é que vocês acham que me chamou de bonitão e falando psico pra mim? Mamãe não, rapaz. Mamãe mora em Minas. Uma mulher. É o vendedor. Nem era vendedor. Era um anel na vitrine da loja da Gaistete. Alguém aqui conhece a Gaistete? Mói de mão de vaca. Vai conhecer. Tem uma joias maravilhosa pra você presentear suas esposas, suas amantes, seus namorados. Porque tem anel pra homem lá também. Aí, bom. Eu olho, é o anel na vitrine da Gaistete, olhando pra mim, me falando psiu e me chamando de bonitão. Aí eu fiquei ali, eu e o anel, o anel e eu. Sabe aquele negócio do do Paulo Silvino? Cara crachá, cara crachá. Eu, o anel, o anel e eu. De repente, eu percebo que nós dois estamos sendo observados. Aí sim, era pela vendedora. de dentro da loja da Gaistete, me vem uma lorona. Olha, eu tô no Rio Grande do Sul, lorona é lugar comum, né? Me vem uma lorona de quase 1,80m, de saia, aqui assim, um pouquinho pra cima do joelho, com lascãozinha aqui assim, de meia preta, de telinha, no salto alto, de taê, uma blusinha, de botão, até aqui assim, assim. Eu não prestei atenção nela, porque eu tava olhando pro anel. Mas aquela mulher vem de lá pra cá e chegou aqui, gente, no limite, no limite da vitrina e o mol. E aí, ela olhou na minha direção, alguém aqui já chupou Raul de Melancia? A mulher olhou na minha direção e falou assim, bom dia, tche. Bom dia, tche. Aquele cheiro, aquele, aquele pavadar, aquele hábito, hálito, de, de Raul de Melancia. Invadiu o shopping, invadiu o Porto Alegre, invadiu o Sul. E eu olhando pro anel. Anel da vitrine, né? Aê! Bom dia, tche. Como tu te chamas? Aí eu olhei pra ela e disse, Nelson Gonçalves. E tu? Ela falou, Suelen Schmidt. Suelen Schmidt. Aí ela olhou pra mim e disse assim, tu aceitas um café? Eu digo, claro, aceito um café. Ela, pois me acompanhe? Aí eu dei aquela distância, né? protocolar de uns três metros, né? E ela foi, né? E aí eu fui logo... Filmando atrás. Filmando, não. Eu só dei aquela distância assim, educada, né? Porque um cavaleiro educado deixa sempre as damas irem à frente. Aí ela foi lá e começou a fazer o café pra mim. Agora, sabe aquele café? É café expresso. Mas não é esse negócio que tem hoje em dia que você bota um sachêzinho ali e já sai o café. Não. Tinha que botar o pó, rodar assim. O negócio era complexo. Ela foi lá fazendo café. Ela disse, tu é de onde? Eu disse, moro em Fortaleza. E se tu estás aqui a trabalho ou a passeio? Eu disse, tô aqui a trabalho. Bah, e com o que que tu trabalhas? Eu disse, sou palestrante. Mas, bah, que profissão linda. Dizem que palestrante ganha bem, né? Aí eu... Assim, eu não disse nem sim, nem não, né? Mas, assim, eu fiquei ali, né? Ali, nenéné, nenéné. E ela fazendo café. Ela falou, eu vi que tu gostaste do anel. Falei, gostei sim. Ela falou, e seria pra esposa? Gente, eu vou dizer... Eu vou dizer pra... Ó, eu não tava de anel. Hoje, 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 minha mulher me obrigou a botar essa aliança aqui. Mas eu tava sem aliança no dia. Você já percebeu? Tem gente casada aqui? Tu é casada? Cadê? Mostra a mão. Mostra a mão. Deixa eu ver se tu é casado mesmo. Não, a mão do anel. É o lado de dentro, sim. É, mas não é muito. Tu é casada, Edu? Quer ver? Olha o calo. Tu é casada? Olha o calo. Olha aqui se não tem um calo na minha mão. Meninas, pode olhar. Aliança da calo. E eu tava sem... Não da calo? E eu tava sem aliança nesse dia. Então ela arriscou. Falou, seria pra esposa? Quem tiver comigo... Tá todo mundo olhando o calo, né? Todo mundo... Casamento da calo. Aí eu disse pra ela assim, é, seria, né? Eu confesso pra vocês que uns 15% de mim tava assim, se enxerindo pra cima da moça. É, uns 15. Não, só uns 15, assim, me enxerindo pra cima da moça. Aí ela olhou e falou, tu sabe que este anel não foi pra Fortaleza? Porque a H ela distribui de maneira setorizada. Ela tinha sotaque esse mesmo, mais bonito que o meu, né? Então, eu estou aqui, a esse tempo, esticando essa baladeira nessa história, e aí eu pergunto pra você, como é que é teu nome? A brinde. E você? E você? E você? E você? E você? E você? Renato. E ela? Suellen Schmidt. A Suellen Schmidt, em 15, 18 segundos, que é o tempo que ela me preparava o café, ela sabia. Ó, ela me transformou de um passante num entrante, num quase comprante. Ela sabia meu nome, me ofereceu o nome dela, Suellen Schmidt. E por que que eu estou insistindo nesse Suellen Schmidt? Porque o sobrenome nosso, ele nos diferencia na multidão. O nosso sobrenome nos diferencia no mercado. O teu sobrenome te diferencia junto com o teu time. O teu sobrenome te diferencia no mercado de distribuição. Porque como é que é? Franklin, tem um monte de Franklin, mas como é que é teu sobrenome? Almeida. Franklin Almeida só tem você. Cícero, do quê? Gomes. Cícero tem um monte, até um par de Cícero tem. Agora Cícero, Gomes, só ele. Então a Suellen se diferenciou. Ela sabia meu nome, de onde eu era. Pesquisou o cliente, fez pergunta. Sabia que eu era casado, que eu morava em Fortaleza. A minha profissão, portanto, ela é o quê? Ela é um analista social. Ela entende do negócio humano. Ela entende de comportamento humano. Ela entende de inteligência emocional. Ela sabe que um homem casado em viagem é um perigo. Quem aqui é casado? Que eu entendi aqui. Nossa, todo mundo. Todo mundo viaja, não é? E não é um perigo? A gente viaja, a gente fica louco. Roberta, a gente fica louco, maluco, de vontade de comprar um presente e levar pra nossa esposa. É, e a Suellen sabia disso. Então, veja só, por que vender, minha gente? Olha aqui, esse é o detalhe da conversa. Vender não é a arte de falar. A arte de falar é isso que eu estou fazendo aqui, eu sou palestrante. Vender é a arte de fazer pergunta. Vender é a arte de fazer a pergunta correta. porque quando você faz a pergunta correta, o teu cliente te dá a resposta que você precisa pra vender. Olha o tanto de informação que a Suellen tinha a meu respeito. E aí, esta moça me deu dois cangapé. sabe o que é cangapé? Todo mundo aqui sabe o que é cangapé? Cangapé é aquele negócio mais ou menos assim, deixa eu levantar aqui pra não rasgar. Cangapé é aquele negócio mais ou menos assim, ó. Ah! É a famosa voadora. A Suellen me deu duas voadoras, uma na pleura e uma no fígado. Veja, ela sabia, detalhe, vamos revisar isso aqui, ela sabia meu nome, me ofereceu o sobrenome inteiro dela, ela sabia o que eu fazia, onde eu morava, que eu era casado, me deu a informação preciosa que o anel não tinha vindo pra Fortaleza, significa que a joia era uma o quê? Uma exclusividade e isso tem valor, né? E aí ela olhou pra mim e disse assim, ela me entregou o café, foi lá, pegou o anelzinho, trouxe numa tigelinha, numa cestinha veludada, me entregou o anel, o anel lindo. Aí ela olhou pra mim e deu a primeira. Ela falou, tu vais pagar no viso ou no master? Ela não perguntou se eu ia levar o anel. Ela olhou, ela foi assertiva, ela sabia que ela tinha conquistado o cliente. Ela já falou, você vai levar no visa ou no master? Gente, eu pensei em correr. Eu pensei em passar mal com o café, junto com o café veio uma bolachinha, eu pensei em rasgar na bolachinha, mas eu fiquei ali, lembra que, né? Ó, homem é um bicho bobo. Homem é mais bobo do que mulher nesse aspecto. Homem, se tiver diante de uma vendedora danada, a gente fica bobo. E eu tava lá meio bobo. Aí eu olhei pra ela, né, já que não dava pra correr, eu falei, mas Suelen, eu não sei nem quanto é que custa o anel, como é que você me pergunta se eu vou pagar no visa ou no master? Aí ela deu aquela no fígado. Ela falou, bem menos do que tu ganha pra fazer uma palestra. Aí eu vou falar pra ela que ganha o quanto pra fazer uma palestra. detalhe, eu tô preso na história, não tô? Aí eu olhei pra ela e disse, Suelen, você pode fazer em três vezes? Aí eu comprei um anel de três mil reais em três de mil. Três parcelas de mil. E cheguei em casa, dois dias depois, com um anel, lindo, maravilhoso, numa sacola bonita, linda, a caixa do anel é desse tamanho aqui, de acrílico, a coisa mais linda do mundo, mais bonito do que o anel. Cheguei em casa com aquela cestinha, Cleide, minha mulher chama Cleide, Cleide Castro. A Cleide olhou pra mim e falou, o que é isso, amor? Me chama de amor ainda. Ainda me chama, 27 anos de casada, ainda me chama de amor. Você vê que essa história faz uns oito anos. Ela falou, o que é isso, amor? Eu disse, uma lembrancinha pra você. Ela falou, lembrancinha da Gaster? Quando ela olhou a caixa, ela falou, o que é que você andou aprontando?